E lá vamos nós! Ô Mário, essa semana você deu uma entrevista há pouco tempo atrás por meu querido amigo Otávio Mesquita e você falava muito da questão da esperança. A esperança num país como o nosso vem como consequência de confiança ou não? Um país que tem os problemas que ele tem é muito difícil. Eu já falei isso que eu não aguento cantar mais. Hoje é o novo dia, esse novo dia não tem porra nenhuma isso aqui. Entendeu? 30 anos que a gente conta isso aqui e não tem esse novo dia. Então eu acho que tá na hora da gente encarar isso. O brasileiro tem Copa do Mundo, aí fica todo mundo abraça, se veste de verde e amarelo e na hora da porra da eleição, os caras não prestam atenção. Então, Fausto...